O vigésimo primeiro encontro nacional do Mangalarga Machador no estado do Rio de Janeiro foi marcado por exemplares de ponta na exposição de animais. Também teve um leilão presencial movimentado e até homenagem a quem se dedica a raça há décadas. O evento foi promovido pelo Núcleo de Criadores da cidade de Campos dos Goitacazes. 162 animais foram julgados, 134 de marcha batida e 28 de marcha picada. A competição foi dividida em 26 categorias. Foram três dias de julgamentos. Olha, Campos é uma região tradicional do nosso Mangalarga Machador. E em volta de Campos nós temos Itaperuna, nós temos região que vive também e que respira o nosso Mangalarga Machador. Esse ano a vigésima primeira emerge, é uma exposição especializada, tradicional, que todos os anos é muito prestigiada. Tem criadores do Brasil todo. Na pista para avaliação, nove éguas juniores de marcha batida. Para se destacar, a orientação é clara. A Aena hoje está recomendando para que a gente valorize a naturalidade. Isso é que vem fazendo o nosso cavalo chegar onde ele está chegando. Então vamos nos ajudar aqui, andar na toada e vamos aprender a ver cavalo sem pressão, porque os bons animais andam com pressão e sem pressão. A reservada foi imagem da cachoeira. Farra turvo de 40 meses se destacou entre as fêmeas e foi a campeã. É ainda mais ampla, cobre mais a passada que a de trás, sustenta melhor o conjunto de frente. A de trás é muito boa de montada, mas a da frente é excepcional de montada, está com boca boa. Essa nossa égua já é, ela foi campeã em Araruama, já entrou em dois ou três outros campeonatos, ganhou também. Então vem sendo preparado com muito carinho para que a gente possa fazer carreira com ela até a nacional. Representando a marcha picada, a categoria agora é égua. A disputa que ficou dentro de casa mesmo, Rio de Janeiro. O desempate se deu no diagrama, na melhor perna, na mão e na estabilidade. E deu a castanha, naja do pintado, a reservada absoluta do calule. A vantagem se deu da égua castanha no gesto propriamente dito, qualidade de movimento, estilo, estabilidade, rendimento e regularidade da opção por ela. E na categoria égua sênior, 11 competidoras. Avaliadas na marcha, na prova funcional e na sequência, o resultado. A reservada chula do Porto Palmeira. A campeã esgrima Cedro da Serra, que encantou a arbitragem. Observe que duas égua extremamente agramada. Se a gente afinar o olho e ir para o movimento, vai ver que a perna da primeira é mais engajada. A mão ainda rola melhor e chega melhor. A baia está com a atitude um pouquinho mais espichada. Então melhor no estilo, melhor no gesto, pelo engajamento. Esse brilho a mais, nada, para mim não é brilho não. Isso é um trabalho bem feito em casa, com muita responsabilidade e com muita humildade, sempre respeitando os adversários. Isso acaba que às vezes a gente consegue esse brilho a mais, com muita humildade e trabalho. E se a exposição vai de vento em polpa, a raça no estado do Rio também segue no mesmo ritmo. Nós estamos vivendo um momento muito importante, muito bom, com muita motivação, muitos criadores investindo, bons produtos nascendo. E também aconteceu por aqui a sétima edição do leilão Elite da Raça, promovido pela AGM Loiloeira e JRP Assessoria. Teve até homenagem a quem há 40 anos se dedica o marchador, o técnico de registro Rubens Caldas Peçanha. Eu não sou um cara rico financeiramente, mas ninguém tem a riqueza que eu tenho, que é essa amizade que eu tenho, todos vocês. Ninguém. No leilão presencial, 43 lotes foram ofertados. Todos exemplares escolhidos a dedo. Destaque para alguns lotes. 50% das cotas de usina DBG, filha de Horizonte do Expoente e Meiga DBG, foram arrematadas por R$ 96 mil. Babalu do Rancho Pablo também teve 50% de suas cotas vendidas, foram arrematadas por R$ 144 mil. Xuxa J.E.A., filha de Favacho Diamante e Nata J.E.A. teve 50% de suas cotas arrematadas por R$ 153 mil. O balanço final do leilão teve faturamento de R$ 957 mil, R$ 144 mil. No dia seguinte, a finalíssima. Na marcha batida, o título de campeão da raça ficou com Lutero da Figueira e o reservado Sol DBG. O campeão dos campeões de marcha foi ele, Grafite da Cachoeira, filho de El Negro da Cachoeira e La Glória Toscana. O reservado campeão foi dirigente da Cachoeira. O campeão, ele estava hoje cobrindo um pouco mais a passada, está com um pouco mais de elasticidade. O cavalo alazão, que foi reservado, estava exagerando um pouco mais na flexão e sem avançar tanto. Então, foi qualidade de movimento um pouco maior no campeão, isso foi decisivo. Resultado das éguas. Começando pela marcha picada. Duas marchadoras se revezaram no pódio que ficou assim. Nája do Pintado foi reservada campeã das campeãs de marcha, campeã da raça e campeã marchador ideal. Rampeira Bavária, filha de Nero Bavária e Polka Bavária, se destacou como campeã das campeãs de marcha, reservada campeã da raça e reservada campeã marchador ideal. Duas éguas muito boas, de marcha picada, genuína, vamos dizer assim, não tem animais artificializados. São muito boas as éguas, boas de cômodo e boas de cela. A primeira, um grauzinho mais diagramada, um grauzinho mais equilibrada do que a segunda, um pouquinho mais coordenada entre anteriores e posteriores. Na marcha batida, o título de grande campeã da raça ficou com malvada F1. A reservada grande da raça foi Chula do Porto Pomeira, que conquistou também a reservada marchadora ideal. A campeã das campeãs de marcha, Champanhe Sapecado, filha de Predador MZZ e Nata MZZ. A reservada campeã das campeãs foi Laguardia JJL. A gente encontrou na campeã realmente o que a gente vem buscando, um animal marchado amplo, elástico, natural, estável, com uma montada impecável, muito bem conduzida. Ela foi um pouco mais estável e coordenada em relação à reservada, um pouquinho mais, isso foi decisivo. Legenda Adriana Zanotto